Sininho, sininho, ativa o sininho! Sininho, sininho, ativa o sininho! Pessoal, eu sou o Minione! E vim lembrar vocês e ativarem o sininho do canal! Mas pra que isso, Minione? Pra vocês saberem de tudo, primeiro que todo mundo! Êêê! Não esquece e ativa o sininho! E se não for inscrito, inscreva-se já! Ativa o sininho! Sininho, sininho! Ativa o sininho! Boa noite! Boa noite! Criança desaparece após entrar em pizzaria! Saiba as novidades que vem por aí no Bloxburg! Polêmica indígena e do Bloxburg! Vem aí uma nova série em Hollywood! Barbie Life in Dreamhouse! Cobertura completa do SBB ao ar! Essa e mais notícias aqui, agora no SBT Brasil! Está no ar, o SBB Brasil! O Bubbles Park, que fez bastante sucesso em One City, retorna ativa agora nesse semestre! O parque possui atividades para toda a família! Confira a matéria! Água, sol e muita diversão! O parque aquático mais querido do Bloxburg está de volta! Bubbles Park surgiu com a ideia de atender todos os jogadores que precisam de um momento de diversão! Fizemos muito sucesso! Mas, analisamos nossas atividades por um tempo! Mas agora estamos prontíssimos para retornar! O parque conta com uma piscina gigante, food trucks e tobogãs espalhados com diversas alturas e, claro, personagens que encantam o público! Eu convido a todos vocês ficarem de olho lá nas nossas redes, para quando abrimos de novo, você ser o primeiro a ver! Te espero, hein! Uma criança gastou mais de 14 mil reais em robux sem a autorização de seus responsáveis. O caso chamou muita atenção e trouxe um alerta aos pais dos jogadores. Temos mais informações com o nosso repórter, Matheus. Oi, Matheus! Pode falar mais um pouco dessa situação? Hello, Dailan! Angelina e o pessoal de casa! Essa história causou tumulto, viu? Vou explicar pra vocês. Aqui no Reino Unido, uma criança de 10 anos conseguiu gastar mais de 14 mil reais no aplicativo do Roblox. Quem que sua mãe soubesse! A mesma que tem autismo e estava fora da escola por um tempo, mudou a senha do iPad da família e fez compras no jogo. A mãe só percebeu o que estava acontecendo quando viu várias transações em seu aplicativo do banco. Ela pensou que sua conta tinha sido hackeada, mas depois descobriu que as compras foram feitas por sua filha no Roblox. E olha, ela enfrentou dificuldades para resolver a situação com a Apple, viu? E o banco, o Tesco Bank. Inicialmente, ambos se recusaram a reembolsar o dinheiro, argumentando que não se tratava de fraude, né? Somente depois de compartilhar sua história em um programa de rádio da BBC, que o banco concordou em reembolsar o valor total. Esse incidente destaca a importância dos pais supervisionarem o uso de jogos e aplicativos por crianças. Especialmente aqueles que permitem compras dentro do aplicativo, viu? O Roblox possui políticas para reembolsar pagamentos não autorizados e oferece controle aos pais para limitar os gastos às crianças. Mas pelo jeito, a mãe dessa menina nem conhecia essa medida de segurança. É com vocês aí no estúdio. Um caso chocou os visitantes de uma Disney do Bloxburg. Onde um dos seus donos supostamente teria tratado mal e sido preconceituoso com uma visitante. Nós vamos agora direto com nossa repórter Flor, que está com a Jojo, que seria a suposta vítima. Olá pessoal do SBT Brasil. Hoje eu vim aqui pegar depoimento com uma suposta vítima que sofreu a cisma da Disney Bloxburg. E nós vamos contar a parte da história dela. Oi Jojo, como você conheceu esse parque? Então, eu estava procurando algum lugar bem sem casa para eu trabalhar na pizzaria. e achei esse da Disney. E quando eu vi que não tinha muita gente, eu entrei lá para trabalhar e apareceu uma moça lá. Me explicou que era o servidor da Disney. E eu falei ok, continuei trabalhando assim e depois eu saí. E você já foi lá naquele parque ou foi sua primeira vez? Foi minha primeira vez lá. Tipo, eu não consegui bem ir nele, né? E o que aconteceu? Você pode resumir mais ou menos para a gente como foi essa experiência? Eu e minha amiga estávamos num RP lá no Bloxburg, nesse servidor. A gente não sabia bem, a gente só tinha entrado. E a gente viu que tinha várias pessoas esperando lá fora. E a gente decidiu aguardar lá também. E o dono do bairro falou, pode abrir o portão quando der às 9 horas. E a gente falou assim, nossa, deve abrir a Disney daqui a pouco, então vamos ficar esperando. Esperamos, esperamos, já tinha passado das 9 e nada do portão abrir. De repente, eles deixaram uma moça entrar. A gente continuava aguardando e eu falei, nossa, vou bater no portão para ver se alguma coisa acontece. Bati umas três vezes lá. Na terceira vez, ele, o dono e o amigo dele foram lá para a porta e falaram aquilo que aconteceu, né? Depois ele disse que ia dormir e simplesmente fechou o servidor, mas a conta dele ainda estava online ainda. Não é uma experiência. Você já sofreu isso alguma vez antes? Sim, em alguns jogos, quando dá roda, assim, tipo, já ocorre muito isso, né, em servidores, assim. Sim, sim, sim. Após todo esse tumulto nas redes sociais, das pessoas te defendendo e todo mundo tendo acesso aos prints que nós não vamos nem mostrar, eles te pediram desculpas? Não, eles simplesmente fizeram aquele vídeo de tchau, não sei o que, e não postaram mais nada na conta e foi isso. Eu agradeço pela presença aqui no nosso jornal e obrigada por aceitar o convite. Desejo muito sucesso para você e é isso, Daila e Angelina e volto com vocês no estúdio. Agora, direto da nossa redação, o Gabriel vai trazer algumas dicas de jogos legais para a gente. Fala, Gabriel. Oi, Daila. Oi, Angelina. Pessoal de casa, o Roblox possui centenas de jogos em sua plataforma, criados por diversos usuários. O jogo possui muita diversão dentre diversas opções para todos os tipos de gosto. E hoje, eu trouxe algumas dicas para vocês. A dica número 1 é o Blox Fruits. Ele é inspirado na famosa série do anime mangá, On Piece. Nele, assim como em diversos jogos dentro do Roblox, você precisa colecionar itens. E existem dezenas de frutas que fazem coisas diferentes. Outro jogo é o Squid Game, baseado no sucesso mundial da Netflix Round 6. O mini-jogo é praticamente uma réplica da série, permitindo que os jogadores tenham a experiência assustadora de jogar diversos desafios com a sua vida em risco dentro do Roblox. Agora, para os fãs de terror, tem o Cheese Game, onde os jogadores estão colocados em um labirinto de queijo. E devem fugir de um rato gigante assustador. E claro, o tradicional Broke Rain, que divide opiniões. Esse é o jogo perfeito para aqueles que gostam de estimulação e desejam criar a vida dos sonhos dentro das telas do videogame. Ele é um dos jogos mais jogados da plataforma e conta com milhões de avaliações. Volto com vocês no estúdio. E agora, o youtuber especializado em atualizações e novidades de Bloxburg vai trazer alguns spoilers para o nosso público. Oi, Thales. Vem novidades aí para a nova atualização? Oi, Angeline. Oi, Dylan. Então, recebemos de primeira mão a confirmação de que o tema da próxima atualização será verão. Sendo assim, já podemos esperar a adição de diversos itens com essa temática, incluindo protetor solar, palmeiras e a possibilidade de coletar cocos. Também podemos esperar pela adição de um bug de praia e possivelmente uma mudança no observatório localizado após o túnel. Também podemos esperar a adição de alimentos com a temática de verão e possivelmente a adição de brinquedos de praia, sem falar na chegada de um siri ou um caranguejo na próxima atualização. Voltamos com vocês no estúdio. A atualização de academia mexeu com a cabeça de todo mundo. Todo mundo está correndo para destravar os itens e din-din que vêm de bônus ao atingir alguns níveis. E a gente vai te ajudar agora. Nosso repórter Samuel vai trazer algumas dicas para você acelerar o processo e alcançar níveis altos mais rápido. Fala, Samuel. Oi, pessoal. Todo mundo quer entrar em forma, né? Iremos te mostrar algumas dicas para você ocupar seu nível mais rápido na academia. Uma das dicas é o Whey, aquele shake, sabe? Que te ajuda com mais 20 XP no celular. Você comendo aquelas barrinhas de proteína, ajuda com 10 de XP também. Os exercícios não upam tão rápido quanto os aparelhos. A esteira é a que upa mais rapidamente. Principalmente aquelas mais modernas, sabe? Com a telinha. Yoga é muito bom, mas também não upa tão rápido quanto os exercícios. Aconselho vocês a comprarem uma barrinha de proteína na sua casa. Na sua geladeira. Para você ter uma ideia, a mesma barrinha que você paga 40 reais na sua casa, você vai pagar 150 na academia. Espero ter ajudado vocês um pouquinho a ficar cada vez melhor na academia. Vocês já gostaram? Deixem um like e um comentário, ok? Um bom treino para vocês. Daí minha gelínia com vocês. E agora, gente, eu tô muito triste porque não vou conseguir participar dessa matéria. Sabe, gente? Eu faço parte desse projeto maravilhoso que vocês vão conhecer mais um pouquinho agora. Que é a série Barbie Life in Dreamhouse. Rodo VT. Rosa. Mais um pouquinho de rosa. Coloca mais rosa, vai. Pronto. Esse universo que vocês vão conhecer agora. Do novo projeto de Oni Ud. Barbie Life in Dreamhouse. A série mostra o dia a dia da Barbie e seus amigos. Que vivem em sua rotina de forma muito original. Gente, é uma emoção entrar num projeto mágico. Era o meu sonho escrever um roteiro. Ainda mais se tratando de Barbie, que eu sou um suspeita para falar. Eu interpreto o Ken. Ele é muito convencido, sabe? Eu sou assim também. Não gosto de dar o braço a tu ser igual a ele. Mas ele tem um lado divertido. Pois ele é muito carismático e divertido com o jeito dele ser. Se vocês gostarem, por favor, assistam. Divulguem aos seus amigos. O cenário é bem legal. Inclusive, o estúdio principal, onde fica a cara de Barbie. Nem sei se eu podia estar falando isso. Mas sim, pessoal. Aqui era a casa dos artistas. Acompanhe essa e outras séries especiais aqui no canal Oni Cuba. E agora, um caso sério. Uma criança desapareceu após entrar em uma pizzaria. Nossa equipe procurou a família da criança. E teve acesso ao local, onde ele foi visto pela última vez. Boa noite. Boa noite, Nascimento. Tudo bem? Boa noite, Daylan. Boa noite, Janine. Eu estou aqui na Fred Farspe Beer Pizzaria. Tudo aconteceu aqui. Não é, dona Cleusa? Boa noite, Kaique. Então... É meu filho, querido. Quem é Daylan? Quem é Daylan? Ah, não conheço o vídeo. Ele não é da Record, não, né? Ah, então tá bom. Então, eu queria falar do meu filho. E se ele estiver vendo essa entrevista, por favor, volte. Porque eu estou sofrendo. Ele só tem 10 anos de idade. Eu estou desesperada, cabelada e preocupada. Essa pizzaria é horrorosa. Esse lugar posturido pelo ritmo da Natanga. Apocalipse. Entendeu? Matou meu filho. Ah, sim. É verdade. Bom, e as autoridades? Poderiam ajudar, né? Nascimento. Você poderia entrar na pizzaria para a gente averiguar? É, é claro. Vamos entrar, então. A dona Cleusa aguarda aqui, né, dona Cleusa? Eu que não entro aí, não, oxe. Vamos entrar. Mas já consegui que é um lugar meio sujo, né? Meio escuro. Meu Deus. Cheio de sujeira, prato jogado, coisa no chão. Me assustador, né? As coisas ali, pizza jogada. Ali parece que tem um palco. Um cone. Tem uns bonecos ali pra frente, né? São realistas. Assustadores. Me assustador, né? Meu Deus. Eles se mexeram. É, Nascimento, tá tudo bem? Gente, será que é pegadinha? Algum tipo de brincadeira comigo? Ai, meu Deus. Meu Deus. É, Nascimento... Acho melhor mudarmos de assunto. Vamos agora mostrar como foi a premiação SDB Awards do Restaurante Sabores do Brasil. Nossa equipe esteve lá. Vamos conferir. Estou aqui direto da sede, onde vai ocorrer agora a premiação do SDB Awards. Ao meu lado temos o Biel, criador e apresentador do evento. Então, Biel, por que criar o SDB Awards? Eu criei para... Porque eu fiz, tipo, igual ao restaurante, entendeu? O restaurante eu criei pra levar diversão pro público. Pra levar mais entretenimento, mais amor, entendeu? Aí eu criei o SDB Awards, tipo, numa noite, de fevereiro. Aí eu pensei, por que não um restaurante ter um evento grandioso assim, entendeu? Aí eu criei o SDB Awards com essa proposta de todas as pequenas empresas que eu comecei pequeno também poderem participar de uma premiação. Entendi. E quais categorias teremos no evento? Teremos a de melhor empresa, melhor música, melhor emissora, melhor reality, melhor série, melhor entretenimento, melhor parque, melhor loja do URP, melhor construção do URP, melhor influenciador, melhor restaurante, melhor eventos e o melhor jornal. E o que você espera acontecer nessa premiação? Qual a sua expectativa? A minha expectativa para a premiação é muito grande, porque temos muita coisa programada, muitos shows. E tô animado pra essa segunda edição. Gente, agora estou aqui com a Gloria Groove. Oi, Gloria, tudo bem? Tudo sim, você? Você se sente estando aqui como uma indicada para esse evento? Eu me sinto... é... é uma honra, primeiramente. Muito bom. E você vai cantar, apresentar alguma coisa? Sim, vou cantar com mil graus. Entendi. E quanto tempo, mais ou menos assim, vocês já estão no URP? Eu comecei no URP, se eu não me engano, é... há... dois meses atrás. Sim, é... então, obrigada pela entrevista, boa sorte e sucesso pra você. Gente, agora estou aqui com a Rihanna, que ela vai abrir o evento. E aí, Rihanna, como que você se sente? Oi, gente, boa noite. Ai, eu tô muito nervosa, assim, porque, como a performance é muito importante, né? Porque eu iria abrir o evento, então, assim, eu tô bem nervosa, mas... Tô confiante, espero que dê tudo certo, né? E, Ana, você está participando de alguma categoria? Ou você só veio mesmo abrir o evento? Eu estou participando da categoria de música do ano, com a música Lift Me Up. E é isso, eu iria abrir o evento também. E quanto tempo você está nesse URP? Eu entrei no URP no... é... ano passado, em maio. Então, eu completei um ano, recentemente, do URP. Nossa, faz bastante tempo, hein? E por que você decidiu fazer o URP da Rihanna? Aqui no Roblox. Sim, eu sempre, assim, sempre fui ficcionada na Rihanna. Eu sempre amava muito as músicas dela. Eu vi ela também como uma inspiração. Então, assim, sempre, desde o meu nick, né, do Roblox, que tem Rihanna no nome, então, assim, sempre fui ligado, eu tive essa conexão com a artista Rihanna. E eu resolvi fazer ela porque eu achei uma opção incrível, uma bela referência. Muito linda também, inclusive. Então, eu me inspiro nela por causa desse motivo. Porque eu sempre fui fã dela. Sempre gostei das músicas dela, da moda, da empresa dela, a Fitch Beauty, né? Então, assim, sempre estou buscando boas referências pra mim continuar o URP dela de Rihanna. Gente, agora estou com o Mito Royale, dono do baile onde estou acontecendo o evento e dono do aeroporto de Olin City. E aí, Mito, qual você está se sentindo? Oi, eu estou me sentindo muito ansioso de estar participando mais uma vez desse evento, que aconteceu pela primeira vez no início do ano, e é isso, estou muito ansioso. E você está concorrendo em alguma categoria? Sim, estou concorrendo em uma categoria de construção mais criativa. Sim, e você sempre gostou dessas coisas de aviões, aeroportos, dessa área aérea? Sim, desde criança, eu sempre fui muito apaixonado por avião. Obrigada, Mito Royale, e boa sorte pra você! Todo sucesso do mundo! Muito obrigada! Muito obrigada! O SBT Brasil fica por aqui. Espero que tenha gostado das informações. Fiquem ligados sempre nas novidades do nosso canal. Inscreva-se e ative o sininho. Boa noite! Boa noite! Boa noite!